Eu não gosto de andar... Oi, meu nome é Luziana Lully Brasil e agora eu vou mostrar a vocês aqui a autoestrada Yellowhead Trail Aqui é leste e aqui oeste e o trem que vai a ver aqui e até lá É, eu não gosto de andar em ponte, por isso que eu comecei a gravar no final da ponte Andando com meu cachorro aqui pela primeira vez, eu acho, eu acho, e esse trem é gigante Nossa, a quantidade de carros, né? Eu não confio em atravessar com os carros vindo, né? Porque eles dizem que vão parar, mas depois que você atropelar já era Vem, Cisa! Ó, meu filho, atravessa certinho Essa ponte aqui que esse trem passa foi feita em 1995 Já andei muito por aqui em 2005 Não, 2006, né? Que foi a primeira vez que eu vim para o Canadá É, o que era caminho para ir pegar ônibus Para não ter que pegar dois ônibus, né? Essa ponte foi feita em 1995 Antes as pessoas tinham que esperar esse trem todinho passar Aí tem aqui a placa falando sobre isso Como é que é? A CN Trail Bridge, 1995 Né? Diz Quem foi contratado e tal, só não diz o prefeito Tem? Tem não, tem o engenheiro Mas o prefeito não diz não, da época, né? Olha isso, 50th Street, etc Meu marido dizia Ai, aqui tem um eco Meu marido dizia que para a pessoa escapar de tornado tem que ficar no cantinho Mas Até a gente, eu digo, eu dizia por quê? Porque agora ele não diz mais porque a gente viu Aqueles fatos de um absurdo Ixi, só porque tem um Mustang tem que correr Ele disse Olha Nos fatos de um absurdo mostraram Que se você se esconder ali Um monte de coisa vai acertar você Quando o furacão estiver puxando Então Não sei Já diminuiu a quantidade de coisas que podem É Ajudar você a escapar Então Na minha opinião É melhor Ter cuidado Eu acho que aquelas flores ali São as famosas Daqui É Rosas selvagens Eu acho Posso estar enganada, viu? Não manda a minha palavra não Porque Eu não sou corcedora de Botânica Quando eu vim para o Canadá A única coisa que eu prestei atenção É o mundo Mas parece que vai diminuindo Na medida que o povo vai fazendo casas Então é isso Que eu queria mostrar Ok? Obrigada por terem assistido Beijos e fiquemos com Deus Beijos e fiquemos com Deus Beijos e fiquemos com Deus Beijos e fiquemos com Deus